A droga que te leva até as nuvens não oferece paraquedas. Vamos repetir. A droga que te leva até as nuvens não te oferece paraquedas. Não te oferece paraquedas. Então a gente vai elaborar um pouco essa frase. E eu quis fazer a elaboração dessa frase aqui através de um vídeo porque o pessoal da parte técnica que trabalha comigo postou essa frase no meu Instagram, no meu Facebook e ocorreu um número muito grande de visualizações e de likes acima do normal do que normalmente espera e tem tido. E eu achei interessante porque... Então vamos falar um pouco sobre isso. Interessante porque tem gente que realmente pensa um pouco sobre essa frase. Então repetindo a frase, a droga que te leva até as nuvens não oferece paraquedas. O que acontece, gente? Falar sobre dependência química é sempre um assunto complicado. Porque os detalhes sobre as demandas é sempre desafiador. Que demandas são essas? As demandas que você tem dentro dessa doença. Demanda medicação, demanda terapia, demanda mudança de hábito, demanda mudança de comportamento, demanda mudança de emoções. Demanda muita mudança para poder chegar na principal demanda que é rever a sua motivação. O que é isso? Eu não estou mais motivado a usar drogas. Eu estou motivado a usar a minha vida da melhor forma possível. Graças a Deus. Por quê? Porque a dependência química é um transtorno da motivação. Voltando. O sujeito está motivado a usar drogas, a mentir, a manipular, a procrastinar. Está motivado até a passar pelos processos de abstinência. Porque quando ele entra numa abstinência, ele tem uma desculpa para voltar a usar. Mas não está motivado para tocar a vida dele. Não está motivado para seguir a vida em frente. Cuidar da família, trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, comprar coisas boas para casa, se alimentar bem, não mentir, ser honesto. Que é o que o ser humano normal procura fazer. E quando eu falo normal, eu falo dentro de um aspecto, dentro de um âmbito, dentro de um espectro social que todo mundo espera. E a gente precisa ser assim. Por quê? Para eu não ter estresse. Para eu poder viver bem. Dentro desse espectro social onde eu tenho que fazer as coisas ou agir de uma forma onde todo mundo espera, eu vou ter as minhas escolhas. Porque é óbvio que eu não vou fazer o que todo mundo espera. Mas também não vou fazer nada de ruim. Também não vou prejudicar ninguém. E muito menos a minha pessoa. Se eu estou usando droga, eu estou prejudicando a mim e prejudicando a outros também. Isso é o que a gente pode falar sobre a normalidade. Existe a normalidade da vida. Falando em normalidade, como é que a gente mede o nível de normalidade de uma pessoa? O nível de normalidade de uma pessoa a gente mede pelo que a pessoa não tem. Pelo que a pessoa não fez. O paciente chega para mim e fala assim, Ah, doutor, será que eu sou normal? Será que eu sou normal? Aí eu pergunto para ele, você já matou? Não. Você já roubou? Não. Você já se prostituiu? Não. Então você é normal. Tá. Mas aí diz assim, não, matar eu nunca matei. Roubar e me prostituir, eu fiz algumas coisas aí. Tá. Mas você se arrependeu? Você está querendo mudar? Sim. Pronto, você continua sendo normal. Por quê? Você só não é normal se você tiver um transtorno psiquiátrico. Não é normal para a sociedade, mas para as relações psiquiátricas, para as relações psicológicas, você continua sendo normal. Porque tudo tem tratamento e tudo tem jeito de mudar. Tá. Até as comorbidades mais complicadas. Existe sempre um jeito de chegar no equilíbrio. Dentro daquela comorbidade, existe um jeito de você viver de uma forma equilibrada. Vou dar um exemplo assim, extremo. Um sujeito que tem esquizofrenia, tem como viver de uma forma normal quando ele encontra um equilíbrio ali entre a neurose e a psicose. E aí ele consegue entender como é que funciona a cabecinha dele. E aí ele vai evitar o que ele precisa evitar, tomar a medicação dele e vai conseguir viver bem. Mas voltando à frase, a droga que te leva até as nuvens não oferece paraquedas. Vamos refletir um pouco sobre isso. Quando essa frase diz assim, as drogas que te levam até as nuvens, é a euforia. As nuvens é a euforia que a droga te leva. O prazer excessivo que a droga te leva. A elação. Elação é essa parte eufórica. E por que a droga leva a isso? A droga leva a isso porque o principal motivo, o principal razão, a principal característica de quando se usa qualquer tipo de droga, inclusive álcool, é a elevação da dopamina no sistema nervoso central. Então você tá aqui, a sua dopamina tá aqui, aquela dopamina normal que todo mundo tem. Quando você usa uma droga, essa dopamina vai aumentar bastante. Dependendo da droga, ela aumenta um pouquinho, aumenta mais e tal. Só que quando você para de usar, que você entra na fase de abstinência, porque você parou de usar, você entra em abstinência. Ela desce e vai fazer você ficar depressivo. Então assim, então nós já temos uma quantidade normal de dopamina no sistema nervoso central? Temos. Nosso sistema nervoso central, nós temos a dopamina, assim, o básico essencial para eu poder explicar. É claro que tem muito mais coisas, mas nós temos basicamente a dopamina, a serotonina, a noradrenalina e o GABA. Explicando de uma forma simples e fácil para entender, a dopamina é a elação, a euforia, o prazer. Tá? A serotonina são as emoções. Ela é responsável pelas emoções. As emoções todas que você sente. A noradrenalina, ela é responsável para fazer você lutar a favor da vida ou fugir. Ela vai te ajudar a entender se você tem que lutar ou se você tem que fugir, ou se você luta ou se você foge. As decisões. E o GABA, ele é aquele hormônio que ajuda você a dormir, a acordar, a relaxar, que ajuda você nos estresses que você tem no dia a dia. E aí, você que é dependente químico ou você que trata de um dependente químico, já deu para perceber que a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, o GABA. Ou seja, a euforia, as emoções, a capacidade de lutar ou fugir, de resolver a vida e o sono, principalmente, estão todos desregulados. Por que que estão desregulados? Porque você tem uma capacidade, uma quantidade normal desses hormônios aqui dentro de você que faz eles funcionarem dentro da vida normal que você leva. Então, por exemplo, você está sábado à noite e você tem uma outra coisa chamada sistema de recompensa, né? Porque esse tema de recompensa, no sábado à noite, vai dizer assim para você. Ah, vou comer uma pizza. Ah, e vou aproveitar e assistir um filme. Daí, a sua dopamina já começa a aumentar um pouquinho só porque você pensou na possibilidade de fazer uma coisa prazerosa. comer uma pizza, assistir um filme. E daí entra a serotonina, entra a emoção, entra a noradrenalina, porque aí você vai decidir. Eu vou comprar aqui, eu vou comprar ali. Ali é mais caro, mas é mais gostosa. Ali entrega mais rápido. Ali o motoboy que traz é mais bacana. Eu estou acostumado a comprar ali. Você vai decidir. E enquanto você está nesse processo todo de decidir comprar pizza para sentir aquele prazer, a dopamina vai aumentando um pouquinho, vai aumentando, aumentando. Até que chega a pizza, você come, sente o ápice do prazer. Aí você vai assistir o filme e daí a pouco o prazer vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E você vai entrar numa fase depressiva que a gente nem pode chamar de depressiva. Que é exatamente na hora que o GABA começa a funcionar, dá aquele soninho e você vai dormir. Pronto. Esse é a dopamina normal e todas essas características desses hormônios que eu disse aí pra você, tá? Se a gente levar isso em consideração, esse exemplo que eu dei aqui agora, qual seria o maior nível dopaminérgico de prazer que um ser humano pode sentir normalmente, sem colocar droga nenhuma? Qual seria? Pense comigo. Pensou? Você pensou em sexo? Pois é. Esse é. É o orgasmo. É o maior prazer que você pode sentir. Tá? Não vou falar de comorbidades psiquiátricas nenhuma. Eu tô falando aqui do prazer, porque tem prazeres aí que são complicados de explicar, mas aí ele não é um prazer dentro da normalidade que a gente chama de normalidade. Então, o que acontece? Essa dopamina, ela fica excessivamente alta quando você está fazendo sexo e na hora que você tem o orgasmo, então, ela chega no ápice dela. Quando você utiliza qualquer tipo de droga, vai chegar uma hora que vai ultrapassar a quantidade desse prazer que você sente no sexo. Você pode reparar, por exemplo, que um dependente químico chega uma hora que ele não se importa mais com sexo, ele quer droga. Cheirador de cocaína, por exemplo, isso a gente vê muito dentro do consultório. Ele compra cocaína, vai para um motel, leva pessoas para ficar junto com ele no motel, achando que vai fazer sexo, mas não faz, fica só cheirando e fica ali. Muito difícil ele fazer. Inicialmente ele pode fazer, mas depois de um certo tempo ele só está mais preocupado mesmo com a droga. Então, o que é isso? A droga que te leva até as nuvens, passa da normalidade, passa do prazer do orgasmo. Porque é prazeroso usar droga? É. É prazeroso beber? É. Só que quando passa dessa normalidade, não tem mais paraquedas, não tem mais segurança na volta. É esse o grande problema. Tá entendendo o que eu estou falando? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai conversar mais sobre isso. Então, esse prazer, ele se torna excessivo e neuroplasticamente, o cérebro se adapta e gosta daquilo. E o que era um hábito, acaba se tornando um vício. E o cérebro vai cobrar aquele nível de prazer o tempo todo, através do sistema de recompensa. Que em outro vídeo, em outra oportunidade, ou quem estiver fazendo o curso, vai entender direitinho, muito melhor ainda do que isso. Lá no curso a gente fala sobre o sistema de recompensa. E aí vai levar a níveis que vai fazer o sujeito gostar muito e querer sempre. Só que a volta é muito perigosa. Aí quando diz assim, a volta não oferece paraquedas. Dentro da clínica, a gente sempre fala assim pro pessoal que tá ali fazendo tratamento. Olha, nessa volta, ou você cai numa clínica, ou você cai na cadeia, ou você cai num caixão. C, C, C. Clínica, cadeia, caixão. Porque não existe esse paraquedas. Não existe a segurança. Você vai realmente correr esse risco o tempo todo. Dentro da psicanálise, a gente chama isso de pulsão de morte. Dentro da psicanálise.